E pra iniciar o programa hoje, é com muita alegria que está aqui ao meu lado a doutora Sandra da Clínica Raal, que é parceira do programa por você. Bom dia, Sandra. Bom dia, Maíta. Bom, muito obrigada, né? A Sandra veio de Aracatuba aqui pra gravar conosco aqui no nosso estúdio e é um prazer receber você aqui. Um prazer é todo meu, obrigada. Hoje a gente vai falar de um assunto, acho que tá bem em alta essa questão do sorriso, né? Lente de contato de porcelana ou faceta de porcelana, existe diferença? Vamos começar explicando isso então pros nossos telespectadores? É, com certeza é o assunto do momento. Primeiro é importante a gente esclarecer o que a faceta e a lente de contato tem em comum. As duas são laminadas de porcelana, tá? O que difere uma da outra é a espessura que elas atingem. Por exemplo, a lente de contato seria uma camadinha de esmalte que você coloca sobre o dente pra correção de imperfeições de forma. E bem fininha. Muito fina, muito fina. Ela não muda a cor do dente, ela não altera nada. Se o dente tem algum manchamento escuro, uma mancha branca, como ela é muito transparente, ela vai transparecer tudo isso. Ela serve pra corrigir espaços entre um dente e outro, que a gente chama de diastema. E aí ela vai manter a cor do dente. Ela vai manter a cor do dente. Forma. Agora, se o paciente tem restaurações extensas, que deseja o dente escurecido, que ele deseja mudar a cor, mudar a forma do dente, até proteger o elemento dental que já tá destruído por restaurações extensas, já não é mais lente de contato. Você precisa colocar a faceta de porcelana. E a faceta de porcelana, ela vai depender o desgaste dela de acordo com aquilo que você precisa corrigir em termos de estética. Porque cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Se o dente tá muito projetado pra fora da boca e eu quero mudar a inclinação, eu tenho que ter um desgaste. É possível hoje isso, eu não preciso colocar o aparelho. É possível. Você corrige de uma maneira muito rápida. Mas é importante que o paciente entenda que a lente de contato não foi feita pra corrigir isso. Porque tem gente que quer corrigir essas imperfeições do dente, dente escuro, tudo mais, mas não quer desgastar o dente. Não tem esse milagre ainda. Então, a faceta pra corrigir inclinação, pra corrigir cor, exige o desgaste. E a forma de realizar isso é uma maneira muito fácil hoje, muito rápida. Por isso que o paciente tá buscando muito esse tipo de tratamento. Como é que vai se manter tudo isso, né? Essas facetas, ou a pessoa daqui uns anos tem que trocar, só pra gente concluir. Como é que é a manutenção? É importante essa pergunta porque muita gente acha que o dente, depois que ele tá coberto, com revestido de porcelana, ele nunca mais vai ter carne. A emenda da porcelana com o dente nada mais é do que um cimento resinoso. E você tem nessa linha de cimentação, ela é frágil. Então você pode ter carne, você pode ter problemas na linha de cimentação. Então, a manutenção é a mesma que você dá com dente normal. Exige manutenção, profilaxia, atendimento constante, o retorno periódico no seu dente. Vamos fazer uma manutenção até melhor, né? Porque aí agora você conseguiu o sorriso que você tanto queria, não é? Normalmente é isso que acontece mesmo. Olha, mais uma vez eu gostaria de agradecer a você por estar aqui conosco. E vocês estão aí pra responder muitas dúvidas nessa área, não é? É com prazer, Maita. Nós estamos à disposição de vocês e o telespectador pode entrar em contato com a gente. Só mandar pergunta aí, o e-mail tá aí no seu vídeo. Tudo que você quiser saber nessa área pra que você tenha um sorriso. Porque vocês lá fazem tudo, né? Vocês atendem em todas as questões nessa questão bucal, né? Sim, o paciente entra e nós temos todas as especialidades. Já sai prontinho. Bom, então tá bom, Sandra. Obrigada mais uma vez.